Oi, eu sou a Minnie e esse é o meu diário. Pá, tá vivo e solto por aí e precisa de um verdadeiro lar. Mas o orfanato raio de luz é cheio de regras. Será que ela iria gostar? Vem aí, Chiquititos! Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.